Bom, queria em primeiro lugar agradecer muito o convite, fiquei muito contente de receber o convite de poder conversar com companheiros da esquerda, vários deles ainda no PT e portanto ex-companheiros. Fiquei com o convite de voltar, a última vez que eu vim aqui eu vim para fazer um debate com o Fernando Haddad e achava muito boa essa ideia de ter um espaço de debate, porque eu acho que a esquerda brasileira precisa muito debater e eu vim aqui na verdade para fazer uma conversa com os companheiros do PT. E o tema que está sendo sugerido na conversa de Jean Haddad é na verdade um tema que suscita uma conversa sobre a Revolução Brasileira, a teoria da Revolução Brasileira. O que é o Brasil e como é que a gente muda o Brasil. Acho que esse é o debate, no fundo, que está sendo proposto por este caminho de discutir o que foi o Jango, o que foi o Lula e, eventualmente, qual a relação entre o Jango e o Lula. Esse é um debate necessário, porque esse é um debate que sempre foi muito mal feito no PT e muito mal feito em toda a esquerda, que vai além do PT e, historicamente, sempre foi muito mal feito no Brasil. Então, esse é um debate que nós devemos ao povo brasileiro e que, portanto, qualquer espaço que for aberto para fazer uma discussão séria sobre o que é o Brasil e como é o Brasil, eu acho que é um espaço que deve se aproveitar. É um debate que deve ser feito com cuidado. Deve ser feito com cuidado, primeiro porque a nossa tradição é a tradição de fazer o debate sobre a teoria da Revolução Brasileira ou de maneira dogmática ou de maneira instrumental. Nós racionalizamos a realidade para justificar uma prática política que já está dada, que é o antidebate da teoria da Revolução Brasileira. Porque a teoria da Revolução Brasileira é discutir o que é a sociedade brasileira, qual é o sentido das mudanças na sociedade brasileira e quais são as mudanças inscritas no movimento histórico. Eu acho que é isso que a gente deve fazer. É também um debate complicado, porque todo debate é uma conversa, toda conversa exige uma sequência e nós não temos a sequência. Então, a possibilidade do desentendimento é grande. E por isso a gente tem que fazer isso com muita serenidade, com muita tranquilidade. E, na verdade, não só tem que fazer, como eu acho que tem que repetir, 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 porque debate é repetir, para a gente poder afinar a pontaria. No nosso caso específico, que é um debate entre, digamos, companheiros, o debate tem que ser feito com, digamos, particular delicadeza, porque não é o objetivo aqui de ninguém um abrir ferido no outro, nem bater nas cicatrizes. Na verdade, não é a hora de aqui, de ajustar a conta, nada. É fazer um debate, ver como é que cada um entende o que é a sociedade brasileira e quais são as desafios que estão postos. Bom, isto posto, o que eu acho que está no centro do nosso debate? Está no centro do nosso debate entender o que é o capitalismo brasileiro, o que é a sociedade brasileira. Qual é a especificidade da nossa sociedade e como ela se manifesta neste momento histórico concreto? Eu acho que essa é a questão que está posta. E, quando vocês equacionam esta questão pelo ciclo Jango-Lula, que eu acho um ótimo equacionamento, eu acho que, ou pelo menos foi a maneira que eu entendia o convite de vocês, vocês estão colocando em questão duas, dois problemas. O que foi o Jango? E o que foi o Jango? O Jango foi a derrota do reformismo. Foi a derrota da luta pelas reformas de paz. Derrota de uma via da revolução burguesa que pretendia fazer um caminho que permitisse compatibilizar capitalismo, democracia, soberania nacional. É isto, é este sonho romântico que foi derrotado em 1964. Então, em 1964, eu entendo como, eu entendo, na verdade, pelas mãos do Floresta Fernandes, como o desfecho da Revolução Burguesa no Brasil. O capitalismo brasileiro se consolida como um capitalismo dependente. O que seria o Lula, então? A questão que fica, e que fica muito para quem é petista, para quem foi petista, é se o Lula seria, então, uma espécie de revanche do reformismo, do troco, da virada de jogo. Perdemos em 1964, amargamos, digamos, num longo purgatório, mas agora chegou a nossa vez. Pode não ser do jeito rápido, pode não ser de uma maneira intensa, mas agora, finalmente, chega a vez da mudança novamente. Eu acho que é essa questão que está posta, e no fundo, é isso que eu quero discutir. Qual é o espaço da mudança no Brasil? E daí, quando eu falo da mudança, aqui o Partido é dos Trabalhadores, porque a iniciativa é ampla, mas o patrocínio é de petistas. Então, nós vamos examinar tudo isso daqui de uma perspectiva muito clara, que é a perspectiva de classe, a perspectiva, digamos, dos trabalhadores. Então, eu fiz um caminho para ver se a gente, se eu consigo organizar, ler minha opinião, para que vocês tenham claro como é que eu penso a questão. Eu acho que, o que está no meio do jango do Lula? Entre o jango do Lula tem a ditadura militar e tem o fim da ditadura militar. Então, nós precisamos entender o que é a ditadura militar. E nós precisamos entender o que é esta sociedade que surgiu depois da derrota, digamos, da ditadura militar. E, neste esforço, eu acho que é importante a gente procurar diferenciar o que aparece ser e o que é. Uma coisa é a aparência e a outra coisa é o que é. A essência. O que é a ditadura militar? Eu vou pegar o título de uma autobiografia do Furtado. Ele faz o primeiro livro, é a fantasia organizada. É o jango. A ideia de que nós íamos fazer as reformas de base e íamos consertar o Brasil. Acertar as contas com o nosso passado colonial, com o nosso passado dependente. Essa era a fantasia organizada. Depois do golpe, o Furtado sintetiza o ciclo de vida dele com a ideia de fantasia desfeita. O golpe desfez a fantasia de quem imaginava que era possível um capitalismo mais domesticado. Um capitalismo menos selvagem. Um capitalismo que transcendesse apenas os negócios, a grana, o dinheiro e que incorporasse valores democráticos, os valores soberanos, os valores de cuidado com o meio ambiente, enfim. Valores que vão além do cálculo do capital. Então, o que é a ditadura? A aparência que ela se alvo, ela mesma se deu, foi de uma revolução. As pessoas falam revolução de 64. Mas, na verdade, o que foi a ditadura militar? Foi uma contra-revolução. Foi, na verdade, um aborto daquelas transformações. Isto é que é a essência desta revolução. Que é a ideia do Florestan sobre o capitalismo dependente no Brasil. A ditadura representa a vitória da via pragmática de constituição da sociedade burguesa no Brasil. No risco de democratizar a sociedade, no risco de enfrentar o imperialismo, a nossa burguesia dá as costas para os trabalhadores, dá as costas para o povo brasileiro, dá a mão para o imperialismo e cristaliza o capitalismo brasileiro como um capitalismo dependente. O Estado brasileiro como um Estado autocrático burguês. Essa é a ideia do Florestan. Neste período, o Brasil cresce. Foi o período do milagre econômico. O Brasil avança na sua industrialização. Esta industrialização na aparência parecia indicado que o Brasil estava deixando de ser subdesenvolvido. Alguns até chegaram a teorizar a autodeterminação do capitalismo brasileiro. A ideia de que o capitalismo brasileiro era autodeterminado, mas na essência o que nós tínhamos? Capitalismo dependente. Ou seja, nós criamos uma sociedade que é o Estado autocrático burguês. É a ideia de um Estado que atua monoliticamente a favor da burguesia. Que cristaliza o espaço político brasileiro como uma democracia restrita. Tudo isso é Florestan permanente. Restrita a quem? Restrita a plutocracia. Para a plutocracia existe democracia. Para o resto do Brasil existe um processo direto. Existe uma ditadura implacável da plutocracia, da burguesia plutocrática brasileira. E o que é o capitalismo dependente? É o capitalismo que recicla a dependência externa e as desigualdades internas. Uma desigualdade extrema cuja marca é a segregação social. É um país de segregação social. Então, este é um capitalismo que, de um lado, depende da superexploração do trabalho. o mais curioso é que a nossa burguesia ela mesma reconhece a superexploração do trabalho. Ela fixa o salário mínimo num nível constitucionalmente que o Diese calcula e diz abaixo de mil e seiscentos, mil e setecentos reais não é possível viver. O salário mínimo é o Diese. Mas não é do Diese. É o salário mínimo do Estado brasileiro. Mas quanto que ela paga? Paga seiscentos e pouco. Esta diferença é a superexploração do trabalho no cálculo da burguesia. Não no meu cálculo. Então, este é um capitalismo complicado. Porque este é um capitalismo que depende da superexploração do trabalho depende da aliança com o imperialismo. E, portanto, este é um capitalismo que não abre espaço para a acomodação das demandas da grande maioria do povo brasileiro. eu vou dar um exemplo atual. Eu vou dar um exemplo Fazendo um parênteses um pouquinho na minha sequência para não ficar muito abstrato. O que é isto? Isto quer dizer muito claro. Quer dizer o seguinte, a burguesia brasileira não pode pagar mil e seiscentos reais de piso, que é o que ela considera o mínimo. A burguesia brasileira não pode fazer o SUS, que é o que ela definiu que tinha que fazer. A burguesia brasileira não consegue dar educação pública para todo mundo. Então, vamos fazer um cálculo de política social. Agora, os estudantes estão fazendo uma campanha pedindo 10% do PIB para a educação. Se a gente for conversar com os médicos que trabalham com saúde pública, e o NEDER, eu não sei se tem gente do NEDER aqui, é um homem vinculado à saúde pública, eles dizem que para ter o SUS funcionando, seria necessário pelo menos 7% do PIB. E se a gente conversar com o pessoal do saneamento básico, eles vão dizer que para ter saneamento básico, o Brasil precisa de investimentos durante oito anos equivalentes a 2% do PIB. E se nós formos somando tudo isso, a soma vai dar mais ou menos 25% a 30% do PIB. Vocês vão dizer bom, mas então está tranquilo, porque a carga tributária brasileira está em quase 40% do PIB. Os tucanos gostam até de fazer impostômetro, eles idolatram a carga para diminuir a carga tributária. Acho que é muito. São tão azarados que o Serra que o Serra vai fazer ajoelhar na frente do impostômetro, quebra o impostômetro. Vocês lêam o texto? É muito louco. Mas, enfim, independentemente disto, a burguesia martela muita carga tributária. Mas, se a gente for pegar, quando a gente pensa na receita do Estado, o que importa não é a carga tributária bruta, é a carga tributária líquida. E qual é a carga tributária líquida do Brasil? Mais ou menos, depende do ano, em 2010, 2009, estava em mais ou menos 13% do PIB. O que o Brasil precisa? 25 a 30. Só para fazer política social universal. Só. E quanto que tem para fazer? Tudo. 13% do PIB. Este é o capitalismo real. o cobertor é curto. E o pé que vai ficar de fora é o pé do povo. Porque o que tem é para cobrir a burguesia. E a plutocracia brasileira. Então, este é o capitalismo real brasileiro. É isto que a ideia de um capitalismo selvagem, de um capitalismo dependente. Ele não cede porque ele não tem espaço para ceder. É isto que se instaura da ditadura. Aí, mas, veio o fim da ditadura. O que é o fim da ditadura? Na aparência, é o que? É a democratização, alguns mais ou menos diriam até que é a redemocratização. tem cara de democracia. Porque existe um ritual eleitoral que convoca a população sempre a votar. Mas, na essência, este estado de direito, ele instaura a essência da democracia? Qual? ou seja, ele quebra a democracia restrita e ele amplia a democracia para o conjunto da população? Então, eu queria resgatar essa ideia de democracia. O que é democracia? Florestan Fernandes diz que a essência da democracia é a possibilidade do povo recorrer ao conflito como forma legítima de conquista de direitos coletivos. O que é razoável. Só vai ter direito se tiver luta. E qualquer luta é um conflito. Então, a sociedade que é tolerante com o uso do conflito como forma legítima de conquista de direitos coletivos, então, esta sociedade ela é democracia. e eu pergunto a sociedade brasileira depois da redemocratização ela é tolerante com o sem-terra? Ela é tolerante com o sem-terra? Ela é tolerante com os estudantes da USP? Eu já estou falando do frufru no frufru. Por isso que o que acontece na USP é gravíssimo. Porque se eles criminalizam o movimento estudantil da USP é uma medida do que vem para baixo. no frufru.